Salve Maria, queridos consagrados, uma vez mais, estamos aqui unidos para terminar o nosso curso de consagração, né? Hoje é o nosso último tema, nosso último capítulo e queremos parabenizar vocês que perseveraram até agora, se estão assistindo esse vídeo, é porque se decidiram fazer a consagração e decidiram também ter uma boa formação do que é a consagração, né? Então, ficamos muito contentes pela perseverança de vocês. Antes de iniciar o nosso tema, peço para que se inscrevam no nosso canal, deixem seu joinha, compartilhem, comentem, escrevam nos comentários como têm gostado desse curso, o que têm aprendido, algum pequeno testemunho, porque isso também nos ajuda para continuarmos evangelizando, né? É um ânimo para nós religiosos ver os frutos dessa consagração. Então, ficamos muito, muito contentes pelo fruto que está dando, né? E com certeza muitas pessoas estão deixando alguns pecados, estão vivendo uma vida com Nossa Senhora e isso significa que está gerando muitos frutos na nossa alma, né? E na igreja, principalmente. E, bom, antes de iniciarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal, que não está inscrito, também deixar um joinha, compartilhar, comentar e lembrando que amanhã temos o nosso retiro para a consagração. Iniciará às 9 horas da manhã. Quem quiser participar, verá os vídeos ao vivo, será a partir das 9 da manhã. Mas, se você não tem tempo e decide dividir melhor os vídeos, pode assistir amanhã um ou dois vídeos, na segunda-feira também pode assistir, porque vamos nos consagrar ao dia 15 de setembro, né? Dia de Nossa Senhora das Dores. Mas, não deixe de fazer o retiro, é muito importante fazer esse retiro para verdadeiramente exercitar o nosso coração, né? Para que o nosso coração esteja pronto para essa consagração que vamos fazer, né? Nenhuma simples consagração é a consagração. Então, precisamos dessa preparação. Já tivemos a preparação, assim, teológica, né? Informativa, mas agora amanhã é um dia de recolhimento. Então, pedimos que amanhã você se desconecte das suas redes sociais, assista aos vídeos, tenha um momento de oração. Depois de cada vídeo, deixar que Nossa Senhora fale no seu coração e meditar um pouco no que iremos falar amanhã. Então, pedimos para que tenha mesmo um dia de retiro, né? Não simplesmente assistir o vídeo e pronto, não aconteceu nada, não. Se não deixar que esse vídeo penetre em você, para assim poder dar frutas a essa consagração e estar pronto, né? Para a consagração, para que no meio da consagração não tenha esse medo, né? De se consagrar, pode vir alguma tentação, algum problema, não. Então, o exercício, amanhã o retiro, é para isso, para fortalecer o nosso coração e a nossa vontade, tá bom? Então, esperamos vocês amanhã. Compartilhem também os vídeos do curso da consagração com seu amigo, seu vizinho que gostou. Que tem esse desejo de se consagrar, não tem força, né? Às vezes as pessoas querem muito se consagrar, mas não tem forças para acolher isso, né? Então, compartilhe esse vídeo para essa pessoa que talvez queira se consagrar ou alguém que não conheça a consagração, para que possa se consagrar, né? Bom, antes de encerrarmos o nosso tema, vamos invocar o Espírito Santo, Nossa Senhora, para que venha no nosso auxílio e abra o nosso coração a essa palestra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos no oitavo capítulo do nosso tratado, e vamos saber as práticas internas dessa devoção, né? A irmã Natália falou sobre as práticas externas, e hoje vamos falar as internas, o que vem do nosso coração, do nosso interior, né? Claro, as práticas externas também é uma prova, um reflexo do que temos dentro de nós, né? Então, o que é externo, interno, sempre tem que estar ligado, não pode ser algo assim. Só vou praticar o externo, e vou deixar de lado o interno. Por exemplo, uma pessoa que vai à missa todos os dias, que resta o terço, que são devoções externas, né? E faz muita coisa, né? Por Deus, mas chega um momento que chega na casa e rebelde, não dá atenção para a família, é orgulhosa. E, bom, faz muitas coisas interior e murmura, então isso não adianta, né? Então, quando nós fazemos uma obra externa, tem que ajudar a nossa interna, né? O nosso coração, ter essa conversão, né? E eu mesmo, se eu tenho uma conversão interior, também tenho que mostrar exteriormente. Se verdadeiramente sou uma pessoa de Deus, de Nossa Senhora, que verdadeiramente falo todos os dias com ela, deve-se refletir também no exterior, fazendo a caridade com as pessoas, né? Uma coisa interessante é que eu conversar com o diretor, né? Porque, às vezes, a gente quer fazer muito por Deus, né? Queremos rezar, rezar, eu recei tantos terços, eu fiz tanto isso, eu participei na missa, às vezes eu como duas vezes no dia, duas vezes na missa. E isso não significa que um dia que eu não faça isso, não significa que eu não estou amando a Deus, né? Então, nós temos uma mentalidade de que, no sentido, que temos que produzir, né? Se você não produz, então você verdadeiramente não fez nada, e não é assim, né? Por exemplo, no mundo, tem uma empresa, digamos que é uma empresa de celulares. Eles têm que fazer 500 celulares em um dia, né? Então, sempre tem uma meta. E nós pensamos que assim na vida espiritual também. Hoje, tenho que fazer 10 obras de caridade em um dia. Hoje, eu tenho que rezar tantos textos em um dia. E não é assim, nós não somos uma máquina, nós não somos uma empresa, né? Nós somos filhos de Deus. Então, a verdadeira oração, a verdadeira entrega e intimidade com Cristo, é aquela quando nós nos colocamos diante do altar de Jesus, diante do Santíssimo, e falamos, Deus, hoje eu trabalhei por vosso amor. Deus, hoje eu fiz isso por vosso amor. Eu não tenho nada a mais oferecer, né? Então, colocar nossa miséria diante de Deus, isso é a verdadeira oração. E a perseverança, mostrar a Deus a nossa perseverança no dia a dia, de ter essa intimidade, né? Não é de fazer muito, sino de fazer um pouco, com muito amor. Então, isso vem as obras interiores, né? O que vamos falar das práticas interiores. Então, práticas interiores. Além das práticas exteriores, há ainda práticas interiores, muito santificante para aqueles que o Espírito Santo chama a uma alta perfeição. Consiste em fazer todas as ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de mais perfeitamente as fazer por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Nós viemos aqui na Terra para fazer a vontade de Deus, né? Viemos para sermos outros Cristos na Terra. Então, nós temos que ser esse espelho do amor de Deus no mundo. Por isso, se precisam essas práticas interiores, ser semelhantes a Cristo. Não exteriormente, né? Senão interiormente, no seu amor, na sua mansidão, na sua humildade, no seu serviço. Então, nós precisamos verdadeiramente abraçar essas virtudes, né? E qual o melhor modelo para abraçar essas virtudes, para imitar essas virtudes? É a Virgem Maria, né? Ela é o único modelo nessa Terra. Não podemos nos assemelhar a outras pessoas. Simplesmente, temos que nos comparar com a Virgem Maria. Pensar como a Virgem Maria faria as coisas, fazer como a Virgem Maria faria. Pedir esse coração de Nossa Senhora, que ela habita dentro de nós. Muito interessante que na história da Maria Teresa, né? Essa santa, essa grande santa que transformou muitos dos pobres, que mostrou um lado bonito da igreja, né? De que serve verdadeiramente os pobres. Ela tem o testemunho de um ateu, que foi entrevistar, né? Foi falar com a Maria Teresa, só que quando foi falar com ele, ele começou a ficar doente. E a Maria Teresa começou a cuidar dele, né? Cuidava todos os dias dele. E o ateu se converteu. Ele disse, eu conheci a Deus através do olhar da Maria Teresa. Deus existe porque viu os olhos da Maria Teresa e vendo os olhos da Maria Teresa, viu os olhos de Deus. Então, olha como os santos imitaram a Cristo, como eles se transfiguraram como um dos Cristos no mundo, né? Por causa dessa união íntima que tinha, né? E a Maria Teresa era uma grande devota de Nossa Senhora. Verdadeiramente, ela levava todos os dias um terço na mão, símbolo de que caminhava com a Virgem Maria, né? Para não esquecer essa princesa materna. E na comunidade delas, fazem também a consagração. Então, ver que verdadeiramente Nossa Senhora nos transforma em outros Cristos, né? Mas para pedir essa transformação, para sermos outros Cristos, não é uma devoção assim. Por exemplo, muitos acham que a devoção a Nossa Senhora é simplesmente falar Mãezinha do Céu, eu te amo, eu faço isso pela Senhora, oh minha mãe, como eu te amo. Sim, isso é importante, a parte afetiva, né? Mostrar o nosso sentimento a Nossa Senhora. Mas também com as nossas sombras, precisamos verdadeiramente mostrar o nosso amor através das sombras, né? Por isso, as práticas interiores é uma vida de união com Maria. É uma vida totalmente unida a Nossa Senhora. Deixamos de viver o que nós somos, deixamos de ser o que nós somos para nos conformar com a Virgem Maria. Que é ela que vai nos ajudar, é ela que vai nos verdadeiramente levar a Jesus Cristo. Então, precisamos disso, uma vida verdadeiramente de união com Nossa Senhora. Não basta as palavras, tem que ser também com as obras, com as atitudes de Nossa Senhora. Mostrar o nosso amor, né? Muitas pessoas falam, eu te amo, Maria. Mas quantas delas, dessas pessoas, verdadeiramente no momento de sofrimento, lembram de Nossa Senhora? Quantas dessas pessoas, no momento de raiva, de orgulho, calam para se assemelhar a Nossa Senhora? São muitos poucos, muitas pessoas que verdadeiramente vivem essa união com Nossa Senhora. Então, por isso, nós precisamos pedir para ela que ela nos ajude a mudar o nosso coração, mudar esse coração que temos, né? Que verdadeiramente essas sombras interiores sejam por amor. E essas sombras interiores, essas práticas interiores, é a base da consagração. Só com ela que conseguiremos viver a consagração. É verdadeiramente o segredo da consagração. Muitas pessoas perguntam, irmã, o que eu tenho que fazer depois de consagrar? Tem algumas orações específicas? Tem o que? Usar saia, usar não sei quem? Não, você pode rezar o que quiser, mas na realidade, essas práticas interiores que vamos falar, que Sambis fala, essas são verdadeiramente o que nos leva a ter essa intimidade com Nossa Senhora. E é como disse aqui, né? É fazer todas essas coisas por, com, em e para Maria. Precisamos fazer tudo por, com, em e para Maria. Assim nós conseguiremos amar verdadeiramente a Nossa Senhora. Fazer tudo por, com, por, em e para Maria. Então vamos iniciar com o nosso primeiro tópico, né? Do tratado que é fazer todas essas coisas por Maria. Fazer tudo por Maria. Em todas essas coisas, obedecer a Santíssima Virgem. E em tudo, deixar-se conduzir pelo seu Espírito. Que é o Espírito, que é o Santo Espírito de Deus. É fazer passar as nossas ofertas por suas mãos. Apoiar-nos em sua intercessão. Recorrer ao seu auxílio, para melhor conhecer e amar a Jesus. Fazer tudo por Maria. É deixar-se guiar pelo Espírito de Maria, que é o Espírito de Deus, né? É escutar a voz de Maria no nosso interior. É obedecer a Virgem Maria. Fazer por Maria é fazer tudo por obediência, né? Mas não é uma obediência obrigada. Como muitos acham, né? Quando éramos crianças, quando a mãe pedia para fazer alguma coisa. Nós fazíamos só por obrigação, né? Mas não por amor. Sino que essa obediência é uma obediência diferente. Porque é o próprio amor que nos vai exigir obedecer. Se verdadeiramente nós amamos, vamos obedecer, né? Se amamos a Virgem Maria, vamos obedecer. Se obedecemos, é porque amamos. Então, uma obediência que exige o amor. Que o amor nos exige obedecer, né? Seguir o Espírito de Maria, né? Seguir nossas emoções interiores. Por exemplo, se eu sinto que nesse momento devo rezar um terço, então eu rezo, né? Se Deus pede alguma obra muito grande, temos que ter um diretor espiritual que nos acompanhe. Que podamos contar as nossas emoções interiores, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Para discernir qual a vontade de Deus e qual a minha vontade. Muitos de nós, é engraçado, né? Temos um diretor. O diretor pede para fazer alguma coisa e fala, vou rezar. Vou rezar, vou ver se é o que Deus quer. Um diretor já é a voz de Deus, né? Então, seguir o que o diretor pede, né? O nosso confessor também. Quando nós confessamos um pecado e ele pede, ele dá alguns conselhos. E nós não fazemos nada diante desses conselhos, não adianta, né? Então, precisamos obedecer. Obedecer o que pedem nossos superiores, os nossos pais, né? O que pede o presidente também. Então, uma obediência por amor. Uma obediência a Nossa Senhora, né? E São Luís diz que temos que agir de três formas, né? Para nós conseguirmos fazer tudo por Maria, precisamos agir em três formas. A primeira, renunciar a nosso próprio espírito. Precisamos renunciar a nós mesmos. Já tinha falado uma vez isso, né? Que é muito difícil para nós renunciar a nossa vontade, né? Sempre queremos fazer do nosso jeito, como nós queremos. É algo muito, muito difícil mesmo de renunciar. Então, São Luís pede para renunciar nisso, né? Não sei se já tem acontecido com vocês que quando acorda para ir no trabalho, na faculdade, tem uma voz que fala, fica mais, não precisa ir, é tão pouquinho. E tem outra voz que fala, não, acorda, faz, faz o que tem que fazer, né? Então, uma luta, uma briga dentro de nós, né? Então, nós sempre temos que escolher o que Deus nos pede. Renunciar a nossa vontade, né? E é verdade, quando nós acordamos com uma disposição boa, deixamos a preguiça de lado e vamos, não, tenho que trabalhar, tenho que facilitar isso mesmo, tenho que acordar, vai ver que durante o dia vai se facilitando as coisas, vai vendo que o dia parece que acordamos com o pé direito. Então, quando nós, desde o primeiro instante que acordamos e renunciamos a nós mesmos, vai ter uma graça especial durante esse dia. Mas quando não renunciamos a nós mesmos, fica difícil, difícil viver o dia a dia de verdade. Fica como que mais pesado, com mais trabalho, ficamos mais revoltados, murmuramos quando nos contradizem, murmuramos quando fazemos, quando alguém briga conosco ou quando alguém corrige. Então, por isso, nós precisamos renunciar a nós mesmos, né? Renunciar a tudo que nos pode separar de Deus para abraçar essa vontade de Deus, né? E fala, Jesus fala, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo é um dos, digamos que, um degrau para a santidade. Quando começamos a renunciar a nossas vontades, renunciar ao que nós somos de verdade, isso vai nos ajudar a obedecer, né? Quando nós pedimos, quando nós obedecemos, é porque estamos renunciando a nós mesmos. Vemos a outra pessoa superior a nós e renunciamos a nós mesmos. Então, é muito difícil, mas com a graça de Deus é possível. O segundo ponto é entregar-nos ao Espírito de Maria. É um abandono, abandonar-nos nas mãos de Maria, né? Renunciarmos, nós renunciamos a algo para nos entregar. Então, quando nós renunciamos a nossa vontade, entregamos também a nossa vontade, né? Renunciamos ao que eu quero para abraçar a vontade de Deus. Entrego a minha vontade à vontade de Deus, né? Então, nossa renúncia tem que valer a pena. Nossa renúncia tem que ser uma entrega também. Não pode ser, por exemplo, uma pessoa que renuncia à família para ficar nas drogas. Isso tem sentido? Não. Quando nós renunciamos por um ideal, por algo bom, que é Deus, né? Verdadeiramente vamos ter uma entrega, um abandono. E esse abandono se dá no dia a dia que temos com Nossa Senhora, né? Digamos que Nossa Senhora é o artista e eu sou um instrumento. Digamos que eu sou um violão. Então, Nossa Senhora toca o violão. Se nós deixamos fazer o que Nossa Senhora quer, fazer de nós, verdadeiramente vai ter uma bonita música, né? Nossa Senhora vai tocar esse violão com vontade e nós vamos ser doces, tá? As inspirações que ela nos pede. E inspiração não significa que Nossa Senhora vai descer, vai falar você tem que fazer isso, 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 isso. Não. A inspiração não sentimos na nossa consciência, né? Deus nos deixa a consciência que é a voz de Deus, né? Deus fala dentro de nós quando vamos fazer alguma coisa. Sempre tem uma consciência. Algo fala, não, não faz isso, não faz isso. E outra pessoa, Deus, fala, faz, faz isso, isso vai ser bom. Então, ver essa consciência que nós temos, né? Deixar-nos guiar pelo Espírito Santo, né? Pedir Nossa Senhora que nos dê esse coração dócil, que possamos verdadeiramente abraçar a vontade de Deus, ser esse instrumento na mão de Deus, né? Você que é ser santo, você verdadeiramente quer mudar o mundo, quer salvar as pessoas, querer converter a sua família, seja doce a vontade de Deus, seja doce ao que Nossa Senhora pede no dia a dia. E perceba, depois de assistir esse vídeo, você vai perceber no dia a dia, né? Que Nossa Senhora verdadeiramente fala no nosso interior, que Nossa Senhora verdadeiramente quer algo de nós, que Ela nos pede o tempo todo. O tempo todo Ela pede, faça essa caridade, ajuda esse irmão, não faça isso, filho. Verdadeiramente Nossa Senhora fala dentro de nós. Então, por isso, para escutar a voz de Deus, precisamos renunciar a nós mesmos. Se continuamos olhando só para nós, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, vai ser difícil renunciar a nossa vontade e abraçar a vontade de Deus. Vai ser difícil escutar o que Nossa Senhora quer. Quando nós pensamos muito em nós mesmos, não vamos conseguir pensar em o que Nossa Senhora quer, né? Por exemplo, na vida espiritual. Deveria ser assim. Primeiro, falar com Deus. Segundo, falar com o próximo. E terceiro, falar conosco mesmo, né? Mas nós fazemos o contrário. Primeiro, falamos muito conosco. Nós mesmos, né? Falamos, 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 falamos de nós. Interiormente, né? Vamos pensando, 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 pensando. Segundo, falar muito conosco próximo. Se é para coisas boas, se é para coisas ruins. E terceiro, por último, deixamos a Deus. Não falamos com Deus. Então, temos que inverter a ordem, né? Temos que falar primeiro com Deus. Depois com o próximo. Por último, não mesmo, né? Então, pedir a Nossa Senhora essa graça de verdadeiramente ser doces a esse Espírito de Maria, né? Renunciar, primeiro. Renunciar a nós mesmos. Segundo, deixar-nos guiar pelo Espírito de Maria. E terceiro, que precisamos, é renovar esse ato de consagração, esse ato de entrega. Então, esses três pontos, cada um leva ao outro, né? Quando eu renuncio, eu me entrego. E quando eu me entrego, eu tenho que renovar para não esquecer, né? Então, o terceiro ponto é entregar-nos à Maria e renovar essa entrega. Precisamos renovar o que fizemos antes, durante e depois de cada ato que façamos, né? E é muito importante porque nossos próprios homens estão manchados do nosso orgulho, né? E verdadeiramente, às vezes, nós fazemos algo achando que a vontade de Deus, mas na realidade, é a minha vontade. e não pode ser assim. Nós precisamos fazer porque há vontade de Deus, né? E como renovar esse ato, né? Por exemplo, antes de eu ir na faculdade, antes de eu cozinhar para a minha família, fazer qualquer ato, falar, Nossa Senhora, eu te entrego essa obra. Nossa Senhora, vem aqui e me ajuda. Nossa Senhora, me ajuda a fazer um melhor, não deixa que o orgulho entre nesta obra, né? São José Maria Escrivão, ele falava muito de que sempre carreguemos uma imagem de Nossa Senhora, né? Que, por exemplo, quando você vai trabalhar, coloque a imagem de Nossa Senhora para se lembrar que você está fazendo tudo por amor a ela, né? Quando vai cozinhar, quando vai rezar, independente do que for, você precisa levar uma imagem de Nossa Senhora. Isso ajuda a renovar nosso ato, né? A nossa obra. Durante a obra, também, olhar para Nossa Senhora e falar, Maria, eu te entrego tudo isso. Todos tuas, Maria. Todos tuas. E ao final da obra, também, obrigada, Maria, por me ajudar. Obrigada por ter esse apoio na minha vida e por me ajudar nessa obra, né? Então, ter essa entrega. E o que mais ajuda a lembrar que estamos fazendo tudo por amor a Deus, tudo por amor a Nossa Senhora, são as pequenas ejaculatórias. Imaculado coração de Maria, seja nossa salvação. sagrando o coração de Jesus, nós temos confiança em Vos. Jesus, Messias, curioso, eu confio em Vos. Essas pequenas ejaculatórias que podemos fazer no dia a dia, que é uma oração, né? Aí fazemos do nosso trabalho uma oração, santificamos o nosso trabalho, nos santificamos e santificamos a igreja, né? Então, é preciso renovar essa entrega, né? De não esquecermos de que somos consagrados, né? De que somos filhos de Deus. Por isso, usamos os sinais exteriores, né? A correntinha, uma medalha de Nossa Senhora, um terço na mão, um terço no carro, para lembrar eu sou consagrado, eu sou filho de Maria, eu preciso entregar tudo para ela de verdade, eu preciso fazer como ela faria, né? Então, esse é o ponto, fazer tudo por Maria, obedecer a Nossa Senhora e esse é o segredo, né? Se nós começamos a fazer isso no dia a dia, vamos ver a nossa mudança, seja nas nossas atitudes, também vamos ver a mudança na nossa família, se eu mudo, minha família vai perceber que estou mudando e também vai querer mudar, seja na nossa área de trabalho, na faculdade, na escola, onde você estiver, no grupo das paróquias, se eu mudo, as pessoas vão querer mudar também. Então, pedir Nossa Senhora que ela nos dê essa graça, da obediência, dessa santa obediência, uma obediência que faz tudo por amor e não por obrigação. E agora vamos no nosso segundo tema que é fazer tudo com Maria. e pôr os olhos nela em todas as nossas ações como modelo acabado de toda virtude e perfeição. E deixar que primeiro a Santíssima Virgem anja e, em seguida, operar com ela sobre a sua direção e influência. Para isso, devemos examinar e meditar as grandes virtudes que ela praticou durante a vida. Mostrai-me o doce mai como devo proceder. Com Maria é ter Nossa Senhora como modelo. Depois de que obedecemos a Nossa Senhora, vamos ter ela como modelo, fazer as coisas como ela faria, né? Perguntar para Nossa Senhora quando vamos fazer alguma obra, algum trabalho, falar, Nossa Senhora, você como faria isso, né? Não sei se vocês percebem que quando conhecemos algum casal bem idoso que já tem há mais de 50, 60 anos de casado, o rosto dele já se parecem iguais, né? Os gestos, a forma de falar, de se expressar, os sentimentos, parecem que são uma pessoa só, né? É por tantos anos de convivência, por tantos anos de imitação de um do outro. Então, assim, devemos reconhecer a Senhora, deixar que ela verdadeiramente ser o nosso modelo, olhar para ela e imitar, né? Vai ser difícil, né? Porque nós pensamos, nossa, mas eu sou uma simples criatura, eu sou pecador, né? E Nossa Senhora nunca pecou, né? Bom, Nossa Senhora tem uma simples criatura, só nasceu sem a mancha original do pecado, né? Uma grande diferença, né? Mas, nós podemos imitá-la à medida das nossas limitações, à medida das nossas capacidades, né? Não vamos ser perfeitos, mas, tentamos ser perfeitos. Isso que conta, né? Verdadeiramente, imitar Nossa Senhora, apesar de que não vamos conseguir como ela faria, mas imitar nas nossas capacidades, nas nossas limitações. Se queremos imitar Nossa Senhora, primeiramente, precisamos conhecer, conhecer Nossa Senhora. Como vamos imitar alguém que não conhecemos? É algo bem possível, né? Então, nós precisamos conhecer Nossa Senhora através das leituras, das leituras que a Igreja coloca sobre Nossa Senhora, os dogmas, estudar Nossa Senhora, falar com Nossa Senhora, meditar com Nossa Senhora, rezar com Nossa Senhora. E assim, aos poucos, vamos conhecendo, né? É bonito ver como Santa Bernadette, na aparição de Nossa Senhora Lourdes, falava, eu não parava de olhar para Nossa Senhora, por causa da sua beleza, né? Por causa de que ela é uma criatura perfeita. Então, nós precisamos olhar para Nossa Senhora. Você quer ser santo? Olha para Maria. Você quer conseguir a virtude da castidade? Olha para Maria. Você quer ser puro, obediente? Olha para Maria. Então, nós precisamos ser a Nossa Senhora como esse modelo, né? Não os modelos que o mundo aqui nos propõe, né? Quantas pessoas querem imitar o cantor favorito, querem facilitar as mesmas tatuagens do cantor que gostam, querem fazer, não sei, tantas coisas, né? Teve um cantor, não lembro o nome, que se suicidou e eu acho que era o cantor de Nirvana, né? Se suicidou e depois vários jovens se suicidaram e honra para ele. Olha que besteira, né? Em certo sentido. Nós não podemos ser uma pessoa aqui como modelo. Claro, por exemplo, por exemplo, quando vemos Nossa Mãe, nós queremos imitar a Nossa Mãe, podemos pedir para sermos semelhantes a Nossa Mãe nessas virtudes, mas tem um modelo mais perfeito, né? Que é a forma de Deus, como fala São Luís, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora é essa forma de Deus. Por exemplo, ele falava, né? Que tem um escultor, digamos, de vidro, né? Se ele tem uma forma e só colocar o vidro, vai ser mais fácil sair muito bonita a imagem. Mas se o escultor começa a fazer ele sozinho, inventando, vai ser um pouco feio, né? Se não é um esperto, né? Aí fica difícil. Então, quando nós temos a Nossa Senhora como modelo, então nós precisamos nos colocar colocar em essa forma, né? Imagina você ser colocado na forma de Nossa Senhora. Mas antes de estar nessa forma de Nossa Senhora, precisamos nos queimar, deixar derreter, né? Então, essa renúncia, né? Verdademente deixar queimar o que está de mal dentro de nós, né? O que precisamos mudar. Então, vai doer muito, né? Vai, vai doer. Mas depois vamos ver a glória eterna, né? A felicidade eterna. Então, como Maria, sermos como Nossa Senhora. E isso também ajuda para ter um exame de consciência. Por exemplo, você vai fazer alguma coisa, aí você pergunta, Nossa Senhora, você faria isso? Nossa Senhora, eu posso fazer isso? Então, vai ter um exame de consciência. Nossa Senhora vai te responder. Se ela for, ela vai te responder. você vai sentir verdadeiramente o que Nossa Senhora quer, né? E ter esse modelo da Nossa Senhora, né? Que é um modelo mais perfeito, né? Precisa imitar as suas virtudes, a sua humildade, o seu silêncio, a sua caridade, a sua fé e todas as virtudes que precisamos, né? Precisa de uma virtude? Olhe para Nossa Senhora, leia os livros, os santos que escrevem sobre as virtudes de Nossa Senhora. É muito importante ler. não basta simplesmente saber um pouquinho de Nossa Senhora, mas basta conhecer verdadeiramente, conhecer profundamente e principalmente na nossa meditação, no nosso dia a dia com Nossa Senhora, é que vamos conhecer verdadeiramente quem é ela para nós, né? E pedir essa graça de ter esse coração como dela. Ver o coração de Maria como nosso modelo. Precisamos dela como nosso modelo, né? É o nosso modelo, mas também o nosso motor. É a nossa força para seguir, né? No meio de tantas tribulações, no meio de tantos sofrimentos, olhar para o coração de Maria e ver que verdadeiramente ela nos ama, que ela tem um coração grande, onde quer saciar a sede de todo mundo, essa sede de amor, né? Então, ter a Nossa Senhora como esse modelo. e imitando Nossa Senhora estamos imitando Jesus Cristo, né? Jesus, quando era criança, deve ser que aprendeu muitas coisas de Nossa Senhora, né? Deve ser que aprendeu suas virtudes também. Então, por isso, não é um caminho errado seguir o caminho de Nossa Senhora. É um caminho que nos vai levar simplesmente a Jesus Cristo, né? Vemos os santos que seguiram esse caminho, quatro santos, são devotos de Nossa Senhora. Eu acho que não existe nenhum santo que nos seja devotos de Nossa Senhora. todos tiveram essa devoção a Nossa Senhora, né? Porque viram que aí é o caminho que deve se percorrer para chegar a Jesus Cristo, né? É um caminho onde vamos verdadeiramente ter forças para seguir. É um caminho onde vai ter as lutas, mas também vai ter as graças, né? De verdadeiramente abraçar a Jesus Cristo, né? Então, ter Nossa Senhora como esse modelo. Você quer uma virtude, você quer alcançar a paciência, você sem dúvida se deve fazer alguma coisa, né? Então, perguntar a Nossa Senhora ter esse modelo verdadeiramente, né? E eu lembro muito forte antes de eu entrar no convento de uma irmã que dizia que onde ela caminha, Nossa Senhora também caminha porque somos consagrados. E lembro que teve um momento que estávamos na rua e precisava lavar as mãos e ofereceram para ela um bar em um bar, né? Aí a irmã falou não, Nossa Senhora não entraria em um bar, né? Então, isso me tocou muito como, nossa, verdadeiramente quer viver a consagração assim? Onde eu penso, Nossa Senhora vai pensar, então, em que lugares estamos entrando, né? Em que lugares estamos verdadeiramente amando Nossa Senhora? não somente nos lugares, né? Também no nosso fazer do dia a dia, né? Quando nós falamos mal de alguém, será que Nossa Senhora faria isso? Quando temos preguiça, será que Nossa Senhora teria preguiça? Será que Nossa Senhora falaria mal do outro? De faria fofoca, né? Não, ela não faria isso. Então, ter Nossa Senhora como esse modelo de ter esse same de consciência, né? Como Nossa Senhora faria as coisas e também para ver qual é o caminho que ela quer, né? Ter essa inspiração, o Espírito de Maria. Então, esse é o ponto de fazer tudo com Maria, né? O primeiro, fazer tudo por Maria que é fazer por obediência. O segundo é fazer tudo com Maria, ter a Maria como modelo e imitar a Nossa Senhora. E o terceiro é fazer tudo para Maria. É justo que façamos tudo por ela, como um criado, um escravo. é preciso que apoiados na sua proteção, empreendamos e realizemos grandes coisas para essa augusta soberana. É preciso atrair todo mundo, se for possível, a seu serviço e a esta verdadeira e sólida devoção. Então, fazer tudo para Maria é como diz o título, né? Fazer para ela, né? Para a maior glória dela. Então, depois de que nós façamos tudo por obediência, quando o amor nos decide de obediência, nos decide também entrega. Essa entrega nos decide também uma imitação. E depois de imitar, queremos também fazer tudo por essa pessoa, né? Então, quando nós amamos, queremos que essa pessoa esteja bem, que verdadeiramente essa pessoa tenha o melhor. Eu quero fazer tudo para essa pessoa, para nossa mãe, por exemplo, para nosso pai, para nosso amigo, amiga. Então, por exemplo, o pai trabalha para quem? Para seus filhos, né? Ele tem que trabalhar para cuidar seus filhos, né? A esposa cuida do seu esposo, o esposo cuida da sua esposa. Então, é um fazer para, para alguém, né? Então, isso também na vida espiritual, no âmbito espiritual, né? Fazer tudo para Maria, para a maior glória dela, né? Se verdadeiramente nós amamos a Senhora, queremos que ela seja conhecida, né? Muitas pessoas depois de se consagrar e falam, nossa, irmã, eu queria muito que tal pessoa se consagrara. Nossa, irmã, depois da consagração, eu quero que todo mundo conheça esse caminho que verdadeiramente muda a nossa vida, né? E isso é verdade, né? Quando nós nos consagramos por amor, queremos que todo mundo conheça também. Então, queremos fazer tudo para Maria, né? Você não precisa pregar e por todo mundo falando da consagração. Basta fazer o necessário, sim, falar para as pessoas da consagração, da sua mudança de vida, mas principalmente nas obras, né? Mudar o nosso obrar para mudar o coração das pessoas. O livro que eu li, O Preço a Pagar, de um moço humano que se converteu, ele falava que ele se converteu, né? A história dele, por causa que ele foi militar e teve que compartilhar o quarto com um cristão católico. Mas que para ele era o pior que tinha, né? Compartilhar com um cristão. Não queria nem olhar o rosto dele. Mas, com os dias, ele foi percebendo que o cristão não era como os muçulmanos falavam, né? Que pensa que que é herede, que não presta para nada, que é inútil, né? E viu que não, que esse cristão verdadeiramente tinha umas atitudes diferentes. E ele quis imitar esse cristão, quis conhecer. Então, assim também era a nossa vida, né? Quando nós queremos o bem de uma pessoa, temos que mostrar que somos do bem, né? Queremos a conversa de alguém, mostrar que queremos verdadeiramente o bem dessa pessoa, mas não por obrigação, né? Falar lá, você tem que se converter. Não. Sino mostrando as nossas atitudes. E a pessoa vendo as nossas sobras, as nossas atitudes, vai querer imitar, vai querer mudar de vida. Então, isso fazer para Maria, fazer tudo para a maior glória dela, né? E, como falava, né? Sempre renovar o nosso ato de consagração, renovar o que estamos fazendo para ela, para a maior glória dela, né? Quando fazemos para ela, estamos fazendo também para Jesus Cristo. Então, pedir essa graça de fazer verdadeiramente para ela tudo o que nós fazemos, né? Às vezes, as pessoas fazem tantas coisas por uma pessoa que, claro, talvez precise, né? Mas, é algo que não tem tanto sentido, né? Que não é como fazer para Nossa Senhora que é diferente, né? Que Ele é que merece tudo, né? Merece nosso coração, merece tudo o que nós fazemos, né? Então, fazer para a maior glória de Deus, né? E, para isso, precisamos entregar tudo, tudo o que nós somos, né? Para nós fazer algo, temos que entregar tudo o que nós temos, seja um terço, seja uma hora de caridade, seja nossas limitações também, entregar também os nossos pecados. Muitas pessoas não entregaram isso, né? Acham que Jesus não recebe. Jesus recebe. Ele recebe nossos pecados. Por isso, Ele nos redimiu, né? Porque Ele quer que nós entregamos também a nossa miséria, né? Somos nada mais pecados. Então, entregamos o nada e também o pecado que nós temos, né? E assim, quando entregamos tudo, quando entregamos o que somos, nossos bens exteriores, interiores, a nossa alma, nosso corpo, verdadeiramente vamos fazer tudo para a maior glória de Deus. Vai ter algum selo aqui no nosso coração gravado. Eu sou de Maria, né? Então, pedir esse selo aqui no nosso coração que se engrave, verdadeiramente. Eu sou de Maria, né? Muitas pessoas usam camisetas de Nossa Senhora, eu sou escravo de Nossa Senhora, eu sou consagrado, mas que essa camiseta também fique dentro do nosso coração, né? Revestir nosso coração com uma camiseta falando, eu sou de Maria, eu sou de Maria, né? Então, pedir a Nossa Senhora que verdadeiramente ela tome posse de nós, né? Ela somente vai tomar posse de nós quando nós permitimos. ela não nos vai obrigar a entregar o que nós temos, né? Somos nós mesmos que devemos entregar nas mãos dela para assim poder fazer tudo para a maior glória dela, né? E também defender Nossa Senhora, né? Quando nós amamos alguém e vemos quem está falando mal dessa pessoa ou quem está falando mentiras, nós defendemos essa pessoa, né? Então, também defender Nossa Senhora, mas não é defender assim, por exemplo, com raiva. Principalmente, né? Quando vem um protestante e fala mal de Nossa Senhora, você defende com calma, com amor, tranquilo, nunca levante a voz, fale com paciência, explique um pouco. Defender precisa também conhecimento, né? Por isso, você precisa estudar e defender por amor, defender com as obras, né? Não defender assim que se torna tão cansativo, né? que você quer defender Nossa Senhora com espada, com pedra, não sei o que. Não, é defender com o amor, o amor da palavra, o amor das atitudes. Essa é a melhor defesa, né? Defender Nossa Senhora com isso. E a pessoa vai ver que há algo diferente em nós, né? Que nós verdadeiramente amamos a Nossa Senhora. Então, pedir para ela que nos dê esse discernimento, como saber defender Nossa Senhora, diante de tantas coisas que acontecem no mundo e defender com a oração, né? Defender com a oração da pessoa que tenha feito alguma coisa com Nossa Senhora, né? Tantos comerciais que vemos aqui no Brasil que falam mal de Nossa Senhora ou tantos pastores, tantas pessoas falando mal de Nossa Senhora. Então, defender ela com a oração, com essa oração que não achando que nós somos melhor que essas pessoas, não somos melhores, nós também somos pecadores, né? Podemos cometer até esses mesmos pecados que eles fazem porque somos fracos, né? Mas, defender por amor, vendo que nós também podemos cair, né? Não com esse olhar de orgulho, achando que porque eu sou católica então eu já eu já sei tudo. Não, nós somos católicos, somos Igreja verdadeira, temos a verdade, temos a Nossa Senhora, vamos mostrar isso para a pessoa com humildade, né? Não com orgulho. E isso vai ajudar, né? Fazer essas obras para Maria, né? Que ver que ela seja o motivo das nossas ações, né? Que verdadeiramente nos façamos algo por ela. Não por nós próprios, mas por ela. Porque eu quero fazer para ela, verdadeiramente. Eu quero fazer isso para ela. E não por algo que eu desejei, por algo que verdadeiramente faz bem para mim e não faz bem para os outros. Então pensar nisso, né? Desejar fazer todas as nossas ações para Maria, né? Como nós devemos agir, como devemos nos comportar, fazer para ela, para a maior glória dela e para que assim possa triunfar o Imaculado Coração de Maria no mundo, né? Como eu falei uma vez, esse triunfo não é que Nossa Senhora vai aparecer no céu e vai falar esse Imaculado Coração? Não. Desejaria que fosse assim, né? Seria melhor. Todo mundo já acreditaria, mas tiraria a nossa liberdade, né? Então, o triunfo do Imaculado Coração é quando nosso coração se transforma em outra Maria, em outro Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro triunfo do Imaculado Coração. Então, precisamos fazer tudo para ela, para que assim o nosso coração também se forme no coração dela. E vamos no último ponto que é fazer tudo em Maria, né? Viver em Maria significa avançar a união habitual com a Virgem Santíssima. Quando renunciamos ao nosso modelo de ver e as nossas intenções e vontades para nos identificar com Maria, então, operamos e permanecemos nela. Feliz àquele que se aplicar constantemente em agradar a Maria, em corresponder à graça. Este pode fixar sua morada nela como em uma torre forte. Viver a Maria é ter essa união habitual com ela, né? Então, é viver no coração dela e ela viver no nosso coração permanentemente, né? Então, cada dia quando acordamos, lembrar da presença de Nossa Senhora, né? Em todas as nossas atitudes, em tudo, 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 tudo que nós vamos fazer, né? Já como diz o título, fazer tudo é Maria, dentro dela que vamos fazer tudo, né? Ter esse coração aberto, disponível para que ela more dentro de nós. Já a Maria Teresa fazia isso, deu uma oração, uma oração, um escrito dela que ela dizia que constantemente ela pedia para que Nossa Senhora deixasse um lugarzinho no coração dela para ela poder entrar e morar no coração de Nossa Senhora e que quando estava dentro desse coração ela queria pedir o coração inteiro, né? Então, nós precisamos fazer isso, pedir esse coração de Nossa Senhora que possamos entrar dentro dela verdadeiramente, que possamos viver dentro dela, que cada pulsar do coração seja também o nosso pulsar, o nosso latido. Então, pedir para ela essa graça de viver em Maria, né? E aqui tem um texto muito bonito de um livro que diz Em Maria, no seio espiritual de Maria, Jesus nos comunica sua vida divina. É Ele nossa vida, eu sou a vida, disse Jesus. Mas Ele quer que recebamos sua vida como recebemos a de nossos corpos, nos seios de uma mãe. Sua mãe vem a ser nossa. É o mistério da encarnação que se prolonga e se prolongará até o nascimento último dos eleitos, né? Então, disse Nossa Senhora que verdadeiramente ela possa habitar dentro de nós, né? Quando façamos algo em Maria, que seja que ela que faz dentro de nós, né? Quando nos amamos alguém, sempre pensamos nessa pessoa, né? Então, quando nos amamos Nossa Senhora, devemos pensar constantemente nela, né? Deixar que ela seja que haja dentro de nós, né? Primeiro ela age e depois nós com nossa vontade, com nosso esforço, com nosso amor. Então, esse viver em Maria é algo que se pede com uma graça, né? Não é algo que nós vamos alcançar com nossas forças, senão que é uma graça que Nossa Senhora vai nos conceder, mas precisamos pedir essa graça, né? Que ela verdadeiramente possa nos ajudar, possa interceder por nós e que ela seja o nosso agir do dia a dia, né? Já a fazemos tudo por obediência, já mitamos Nossa Senhora, já fazemos para a maior glória dela, agora ela deve fazer em nós. Então, é uma graça muito bonita que é possível alcançar, né? Não pense que a consagração é algo mágico, que é algo só para santos, que a consagração é algo muito elevado, a consagração não é isso, é viver o nosso dia a dia sobre o olhar de Maria. Simples, isso é a consagração, viver o nosso dia sobre o olhar de Maria, agir como Maria, agiria em todas as situações, né? ser outras Marias no mundo, como é o nosso carisma, ser outra Maria no mundo. Então, consagração não é algo um monstro de sete cabeças, que você tem que fazer isso, 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 não, é viver o nosso dia sobre o olhar de Maria, na presença de Nossa Senhora, pedir que esse imaculado coração possa verdadeiramente habitar dentro de nós, não sei, é algo difícil de explicar com palavras, senão que você vive no dia a dia, né? A consagração não é algo que me consagrou hoje já de açúcar perfeita, não é algo que se faz no dia a dia. Então, nós precisamos verdadeiramente pedir a Nossa Senhora que possamos viver essas práticas interiores, porque é algo que verdadeiramente vai nos levar na santidade, viver sepor, com, para em Maria, pedir verdadeiramente que ela possa nos mudar, mudar o nosso coração que é tão tão pobre das nossas ações, cheio de orgulho, mas que precisamos dela, precisamos verdadeiramente dessa graça. Não é algo difícil, verdadeiramente. Nós complicamos tudo, graciosamente, complicamos o que Nossa Senhora poderia fazer em nós, por causa do nosso orgulho. mas pediram essa graça, olha, quando eu me consagrei, eu nem consegui terminar o tratado, foi algo tão rápido que eu fiz a crima oito dias depois e me consagrei. E eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, né? Mas, cara, depois de que já comecei mais a entrar na vida da igreja, terminei de ler o tratado, fiz os estudos e pensei, nossa, verdadeiramente em um caminho de santificação, verdadeiramente eu queria me ter consagrado. Nossa Senhora queria que eu me consagrasse esses dias, mesmo se não sabia quase nada, porque eu acho que se eu soubesse ia ser um pouco difícil para mim aceitar. Mas, eu vi que precisamos aceitar a consagração com simplicidade, com amor, com mover, que é um instrumento que Deus nos deixou, né? E que é algo que se vive todos os dias, né? não digo que digamos 10, 20, 50 anos de consagração a Nossa Senhora já vamos ter essa perfeição dela, né? Não, é algo que acredito que vai até a morte, né? Até a morte, mas que cada dia seja como o nosso último dia de consagrar, né? O que eu fiz hoje com a Nossa Senhora deitar à noite antes de dormir e pensar, fazer esse exame de consciência. Eu consegui fazer tudo por ela, para ela, com ela e em ela. Fazer essas perguntas todas as noites, né? Se verdadeiramente deixamos que ela adisse no nosso coração, se verdadeiramente deixamos que ela penetrasse dentro de nós, que ela, se verdadeiramente ela fez tudo por nós e que não usamos o nosso orgulho. Várias noites você vai responder não, não deixei, hoje eu fiz isso, hoje não amei, hoje deixei me levar pelo orgulho. Mas vai ter noites que vamos pensar nessa noção. Verdadeiramente Nossa Senhora me ajudou aqui. Verdadeiramente eu consegui viver um pouco da consagração, né? Como falam, não é que nós precisamos sumar, né? Quantos dias eu vivi a consagração e quantos dias deixei de viver. Não é isso, né? É viver o dia a dia, né? Nós não precisamos produzir 500 celulares no dia, né? Digamos, então, precisamos viver o dia, deixar-nos guiar por esse olhar de Nossa Senhora, sermos seres espirituais e humanos, de verdade, né? Temos nossa humanidade, nossas limitações, o que nos pode atrapalhar um pouco. Mas também Deus nos criou, os seus filhos, também somos filhos dele. Então, temos também a graça de Deus que nos acompanha e que isso vai agir na nossa vida. se nós deixamos verdadeiramente que Deus entre no nosso coração, que verdadeiramente Deus penetre no fundo do nosso ser, cure nossas feridas, cure nossos traumas. E eu acho que assim é que vamos conseguir viver a consagração nem na simplicidade. Não precisa fazer grandes coisas. Faça o que você tem que fazer no dia a dia, seja trabalhar bem, seja estudar, seja cozinhar para seus filhos, seja rezar, faça bem o que Deus pede no dia a dia. E assim vai viver a consagração verdadeiramente com a simplicidade de Nossa Senhora, pedir essa graça para ela para que ela nos faça simples, esse coração simples que aceita tudo que vier da mão de Deus como uma prova de amor, ser de uma cruz grande, uma cruz pequena, aceitar tudo por amor de Deus e de Nossa Senhora. E assim vamos viver a consagração, não precisa fazer grandes atos heroicos, mas fazer tudo, as pequenas coisas com amor heroico. Isso é importante, fazer tudo com amor heroico, que o amor cheio de Deus, um amor que só Deus pode nos dar e que precisamos pedir. Então agradecemos vocês que participaram deste curso, esperamos que possa verdadeiramente penetrar no coração de cada um de vocês que verdadeiramente possa viver, peçam todos os dias a graça da perseverança, é importante pedir a graça da perseverança, a graça da fé, do amor, pedir, não tenha medo de pedir, pedir e agradecer também pelo dom que Deus dá a cada dia, né? E, bom, agradecemos mesmo por ter nos acompanhado, esperemos que possa se consagrar verdadeiramente, não tenha medo, a consagração é um ato magnífico na nossa vida, vai nos ajudar muito, verdadeiramente é algo que não se compara com nada, é algo diferente de verdade, então não tenha medo de se consagrar, mesmo que tenha muitos problemas, mesmo que muitas pessoas falem que não precisa se consagrar, se consagre, vai ver, vai ver a diferença na sua vida, e, bom, lembrando o retiro amanhã, esperamos vocês para que possam participar conosco, qualquer coisa, podem deixar suas dúvidas nos comentários, e que amanhã seja um dia cheio da graça de Deus, com certeza vai ser, e se temos o nosso coração aberto, Deus e Nossa Senhora vai agir, e não tenha medo, sejamos corajosos de amar a Cristo, de verdadeiramente ser bons cristãos e bons filhos de Deus e de Nossa Senhora. Vamos terminar com oração, para que o Imaculado Coração de Maria possa ser esse refúgio dentro de nós, que ela seja esse caminho, esse modelo para poder continuar nossa vida, para poder amar a Jesus Cristo cada vez mais. Olhemos para Nossa Senhora, olhe para essa imagem e fale para ela que verdadeiramente você quer se entregar hoje, hoje e por toda a vida, a esse Imaculado Coração, e que esse ato de amor que vamos fazer, que essa consagração verdadeiramente gera frutos na nossa vida e na vida dos nossos familiares, das pessoas que mais precisam de Deus. Então, vamos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, na desprezência das nossas súplicas e nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, amados irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós chegamos juntos até aqui, ao fim dos nossos vídeos de formação para aqueles que vão se consagrar ou que vão renovar a sua consagração à Nossa Senhora. Com muita alegria mesmo, eu acolho todos neste momento. Estou passando aqui para partilhar da alegria do nosso coração em estarmos propondo este momento de participação online, onde estamos aprofundando na nossa devoção à Nossa Senhora. e gostaria de fazer alguns comentários, né? Aqueles que não conseguiram assistir todas as as formações que pararam pelo caminho, ânimo, a Virgem vos espera. Se muito ânimo, retome as formações, a leitura do tratado, os exercícios, escolhendo dadas futuras de devoção à Nossa Senhora, né? Muito caras ao coração da Nossa Senhora. Na nossa Santa Igreja, nós temos diversas comemorações para com a Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe. Então, temos 13 de outubro, Nossa Senhora de Fátima, a última aparição, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, dia 19, Nossa Senhora de La Salete, em novembro, temos Nossa Senhora das Graças, em dezembro, 8 de dezembro, Imaculada Conceição, ou dia 12, Nossa Senhora de Guadalupe, a Imperatriz da América Latina, são datas muito lindas que vocês podem aproveitar retomando este caminho de formação, de leitura e de orações, podem escolher uma data dessas para renovar, quem não pôde renovar na data costumeira e para fazer pela primeira vez também. Fazemos essa proposta, ânimo, quem gostou das nossas formações, não esqueça, inscrevam-se, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, mas também nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, certo? Porque é muito importante para a nossa evangelização a presença de mais membros nessa família de consagrados à Nossa Senhora, neste método de São Luís Maria Grignon de Monfort. Outra coisinha que eu gostaria de falar para vocês, lembramos o mínimo requerido para fazer esta consagração, que tenha feito a leitura do tratado, os exercícios espirituais, mas atenção, nada de escrúpulos, se faltou um dia ou outro, ou alguns dias assim, que não foi sua culpa, que isso não impeça você de consagrar, continue na caminhada e se consagre à Nossa Senhora, ok? Mas, a importância de estarmos em estado de graça, de fazermos uma boa opção, não é exigido para que a consagração realmente aconteça, que seja uma condição geral, se você tem costume, se você tem um orientador espiritual que acredita que isso faz bem para a sua alma, que faça segundo as orientações dele, se não, faça uma boa condição, busque um exame de consciência profundo, faça um bom exame de consciência e faça sua condição antes da data da sua consagração ou renovação, né? Então, para isso, pressupõe que a gente esteja neste caminho de busca santidade, que não tenha empecilho de confessar e de comungar, né? Que não esteja vivendo habitualmente em pecado, que te impeça de buscar estes sacramentos, né? Uma situação irregular, matrimonial ou um namoro, então, que a gente busque aproveitar da devoção à Nossa Senhora para retomar o sentido de filho de Deus, né? Que dentro da graça, em amizade com Deus, nós queremos crescer cada vez mais em intimidade com Ele e por isso temos que estar na graça e buscar crescer na graça, porque Nossa Senhora e Nosso Senhor são os mais interessados na nossa conversão e santificação. Então, a gente tem que dar esses passos, né? Outra coisa também é que nós vamos ter um retiro online, vamos ter essa possibilidade. Amanhã, domingo, nós vamos disponibilizar links de formações que nós fizemos para um retiro, certo? São quatro formações que percorrem, né? Os temas centrais dessas semanas dos exercícios espirituais. Conhecimento e desprezo do mundo, conhecimento de si mesmo, conhecimento de Nossa Senhora e conhecimento de Jesus Cristo, né? Numa visão atualizada para estes nossos tempos que nós sabemos que a corrente do mundo, né? Está querendo nos levar para longe de Deus, então nós vamos fazer umas meditações assim relacionadas a estes temas. E por fim, o grande convite e gostaríamos de contar com a sua presença será o nosso terço bíblico das intenções dos consagrados e dos que vão consagrar Nossa Senhora nessas datas, certo? Nós convidamos vocês, vai ser ao vivo, então não perca essa oportunidade, de colocar lá suas intenções nos comentários ou no chat que nós vamos estar rezando com vocês meditando cada mistério na Sagrada Escritura, aproveitando essa graça do mês de setembro que a Igreja dedica ao estudo, à leitura, à oração juntamente com a Sagrada Escritura, a partir dos textos da Sagrada Escritura, nós vamos meditar o nosso santo terço assim, contemplar Cristo com os olhos de Nossa Senhora, não só com os olhos, mas com o coração da Santíssima Virgem Maria. Não deixem de participar, tá bom? Será no domingo às seis horas da tarde, amanhã às dezoito horas, né? Para quem entende melhor assim, às dezoito horas nos encontramos para rezar o terço juntos. Então, ânimo, coragem, vocês consagrados, sejam apóstolos dessa santa devoção, compartilhem esses vídeos e convidem as pessoas a fazerem a leitura do tratado da verdadeira devoção para tirar suas dúvidas ou alguns escrupulos que possivelmente possam ter, tá bom? Estamos unidos no coração da Santíssima Virgem Maria. Tchauzinho, até mais! E fiquem sempre atentos, teremos sempre conteúdos que ajudarão muito, muito mesmo no nosso crescimento para com essa devoção à Nossa Senhora, essa consagração total a Jesus por Maria, também com o nosso crescimento espiritual no geral, Catequeses, meditações sobre a liturgia, onde comemoramos festas de solenidade muito importantes, então fique atento, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Fiquem com Deus! Música Música Legenda Adriana Zanotto